Finalmente, o terceiro requerimento desse, antes de passar para o requerimento do senador Walter, requer nos termos do artigo 93 do Regimento Interno do Senado Federal a relação de audiência pública para tratar do tema, aspas, marco legal para o desenvolvimento de um sistema nacional de conhecimento e inovação no Brasil. Dois pontos, projetos em andamento e lacunas a preencher. Obrigado, Sr. Presidente. Ele tem um trabalho muito eficiente no estado de Pernambuco, chamado César. E o doutor Marco Antônio Zago, que é reitor da Universidade de São Paulo e que há algum tempo atrás me cobrou algo disso, mesmo sem saber que eu seria presidente dessa comissão. E outros convidados pertinentes pelos senadores que terão tempo para indicar. Eu ponho em discussão o requerimento. Terminada a discussão, os que tiverem de acordo com a permanência como estão, está aprovado. Eu vou colocar agora em votação o requerimento do senador Walter Pinheiro. Nos termos dispostos no artigo 40 do Regimento Internacional Federal, riqueira autorização para participar, no dia 19 de maio de 2015, do evento Smart City Business America Congress and Expo, que será realizado na cidade de Curitiba, Paraná, conforme convite anexo. Por oportuno, informo nos termos dispostos no artigo 13 do Regimento Internacional, que meu deslocamento será no dia 18 de maio de segunda-feira, de Salvador, Bahia, Curitiba, e no dia 19 de maio do corrente ano, terça-feira, de Curitiba para Brasília. Está em discussão. Os que estiverem de acordo com a permanência como estão, está aprovado. E pediremos que, na volta, o senador fale para nós um pouco sobre o evento. Só para agradecer, em nome do Walter, está? Eu que agradeço, senhor. Obrigado pela parte que nos cabe a cada um dos que estão aqui. Mais um requerimento, também de minha autoria, requer nos termos do artigo 93 e 98 do Senado, a relação de audiência pública para tratar do tema. Análise, esse eu creio que é para trazer uma informação interessante para todos nós. Análise da alocação atual de recursos em ciência, tecnologia e informação no Brasil. Para onde está indo esse dinheiro? Que é pouco. E que a gente não sabe direito e, às vezes, é difícil circular nos meandros das contas para saber. Onde é que está indo o dinheiro? O evento deverá contar com os seguintes participantes. Um representante do Ministério de Ciência e Tecnologia, um representante do Ministério de Planejamento, Orçamento e Gestão, um representante do Tribunal de Contas da União e um ex-ministro de Ciência e Tecnologia, o doutor Sérgio Machado Rezende, docente e pesquisador da Universidade Federal de Pernambuco, que creio que tem muito a nos dizer pela experiência dele no passado e pelo trabalho dele hoje. Outros convidados poderão ser colocados na lista se forem julgados pertinentes. Está em discussão? Não havendo quem queira discutir, está em votação? Estiverem de acordo, permanecer como estão? Está em Syndrome.